Agora o seguinte, meu povo, pra você que tava esperando, chegou a hora, chegou o momento, é o Desafio Vazoli pra você que participou, que mandou seu WhatsApp, tá aqui ó, 992-6864-60 pra você que mandou seu nome completo lá pra participar do Desafio Vazoli. Hoje está acumulado, acumulou, meu povo, tá aqui ó, 560 reais, vamos saber quem tá na linha pra participar junto com a gente hoje. Alô? Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Xiflene. Oi, Xiflene, tudo bem? Tá falando de que bairro comigo? Jardim Cangalhas. Jardim? Cangalhas. Cangalhas? Cangalhas. Cangalha, Cangalha, é isso aí, Jardim Cangalha. Como que tá a audiência do TVC agora no Jardim Cangalha? Tá ótimo. Opa, que Deus abençoe, continue assim. Seguinte, já entendeu como funciona a nossa brincadeira? Sim, né? Começar, não, deram uma orientação aqui pra mim, né? Tudo bem, vamos dar uma recapitulada. Você vai ter um minuto e tem que responder cinco perguntas. Conseguiu responder todas? Vai levar essa grana aqui pra casa. R$ 560,00, hein? É bem bacinha e já serve. Tá bom, então. Seguinte, é na sorte. Escolhe o envelope, um, dois ou três? Três. O três? Beleza, tá escolhido o três, então. Dona Mari, vamos lá, viu? Tá preparada? Sim, vamos lá. Isso aí, deixa eu ver aqui. Bora lá então, hein? Contagem regressiva pra soltar o tempo na tela e começar a fazer as perguntas pra você. Três, dois... Ó, só recapitulando, viu? Tem que responder, não pode pular pra próxima pergunta, ok? Tá bom. Vamos lá. Três, dois, um... Tempo na tela. Qual o animal na nota de 50? Qual é o animal na nota de 50 reais? Opa. Opa, certa resposta. Onde se localiza Machu Picchu? Onde o quê? Onde está localizada Machu Picchu? Peru. Certa resposta. Qual é o nome da substância responsável pela cor verde das plantas? Substância responsável pela cor verde da cor verde das plantas? Substância responsável pela cor verde da cor verde das plantas? Como? Por cima. Certa resposta. Uma refeição vespertina acontece em qual período do dia? Atrás. Boa! Certa resposta. De quem é a famosa frase, penso, logo existo? Penso? Penso, logo existo. Quem falou isso? Penso. Estiquei a frase. Nossa! Na última! Faz outra aí pra substituir. Ai, ai, ai. Gislene? Hã? Você não tem noção... Eu tô ganhendo, filho. Você não tem ideia de como o povo aqui atrás da câmera, o pessoal... A Mari, o Leandro, o Rosildo, o Max, que são os nossos cinegrafistas. Quanto todo mundo ficou torcendo pra você acertar essa última pergunta? Nossa! Tava todo mundo aqui ansioso, achando que ia conseguir entregar esse 560 pra você, mulher. Olha, dá 560, isso. Dá só uma parte, né? É. Ah, minha querida, muito obrigado pela sua participação. Foi quase, eu fiquei torcendo muito por você. Mas agradeço demais aí pela sua participação, tudo bem? Tem chance mais pra frente de ser sorteada de novo? Pode continuar participando, tá bom? Não tem limites, pode continuar mandando mensagem lá, que a gente vai... Pode ser que você seja sorteada novamente. Não tem limite. Ah, tem jeito. Tá bom? Não, então. Obrigada. Um abraço pra você, fica com Deus. Ô, tá, tá. Ah, meu Deus do céu. Mari, achei que ia sair, hein? Eu também. Deu até um frio aqui, um negócio. Falei, agora vai, agora vai. Na última. Ah, meu Deus. Mas você em casa viu que é possível, né? Então participe, mande uma mensagem de texto com o seu nome completo pra 992-68-6460. 992-68-6460. Só mandar o nome completo, você já vai correr o risco de participar ao vivo aqui comigo e levar porque acumulou mais uma vez. A partir de amanhã, 580 reais no Desafio Vasoli.